Vida de artista Depois da uma que eu levanto da cama Todo dia muito dinheiro na conta Eu gosto dessa vida de artista Elas me amam É muita grana, muita grana Eita rotina, muita bandida Quando vi já foi um K de racha E muito uísque pra essas mina Vida de artista Gasto mais de 100K por dia Carteira quadrada, gin e ousadia Pra ela fica soltinha Se quer presente, toma prada Vem pro clipe de oncinha Eita danada, me instigando de marquinha Vida de artista, vários corpinhos, várias rotina Cê tá em casa, vem com as suas amiguinha Tem loira, ruiva, morena e também japa japinha E depois das uma que eu levanto da cama Todo dia muito dinheiro na conta Eu gosto dessa vida de artista Elas me amam É muita grana, muita grana Black label, red label, esquivo cano Põe o salute, balan times na brisela gama Cada minuto de história pousada na fama Talvez a noite toda despida na minha cama E eu de grife esportiva, jaca peruana Com a fragança de um antifoco na papilônia Satisfação de conhecer ainda colombiana É que o prazer só vem aposentada, vem malanda Eu sei que ela quer conteúdo de grife Fata do lado desse maloqueiro Só sei que o nosso som tá estralando A cada canto desse vale inteiro Mirei naquele progresso, pique jogado, te liru Junto com o verdadeiro Naquele progresso, pique jogado, te liru E depois das uma que eu levanto da cama Todo dia muito dinheiro na conta Eu gosto dessa vida de artista Elas me amam É muita grana, muita grana Tô na vida de artista, todo mundo interessado Querendo minha bebida e dar um trago no cigarro Nessa que viajo pro skank na plant Mó brisa lembrando de ontem A vida é uma roda gigante Sobe e desce, sobe e desce Coletava de bike e hoje Tô de nave, sem estresse É claro que nós tem de monte Esbanja os money por todas quebradas Nós vive visando além do horizonte Sabendo a fonte das placas E eu tô sempre dando risada de tudo, sim Aonde nós toca vira conteúdo E os moleque é chavoso e nós ginga assim, ó E depois das uma que eu levanto da cama Todo dia muito dinheiro na conta Eu gosto dessa vida de artista Elas me amam É muita grana, muita grana Eu gosto dessa vida de artista Eu gosto dessa vida de artista